Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais um vídeo top na área E dessa vez, mano, tamo saindo do trampo Tô cansado pra caramba, rapaziada do céu E vamos gravar no mais um carro vlog Indo embora pra casa Baixar os vidrinhos aqui, men E é isso aí, rapaziada Mano, vamos deixando muito like Vamos estralando nos likes Se inscreva no canal, se você estiver passando pela primeira vez de paraquedas Mano, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha pra geral Que tá vindo muito vídeo por aí A gente tá postando vídeo todo dia aí, rapaziada Mano, fortalece demais Nossa caminhada Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aí, mano Por que eu comprei o Polo Saindo aqui, men Mano, mais um dia de trampo Graças a Deus aí deu tudo certo Vamos aqui com uma musiquinha Voltar aqui um pouquinho Nossa, quebradeira, rapaziada do céu E hoje eu vou estar falando pra vocês aí, rapaziada Por que eu comprei o Polo Sedan 2008 Tá conversando um pouquinho com vocês aí Então voltando pra casa Mano, fortalece no like Rapaziada, eu já peço pra vocês entrarem no canal lá Se você não estiver inscrito Por que o YouTube aí deu um bug, ele desinscreveu várias pessoas Desativou o sininho de várias pessoas Vê lá se você tá ativado o sininho Se você tá inscrito Por que o YouTube desativou, velho Deu um buguinho Isso aqui é chave, hein, mano Essa é a praba 6h16 da tarde Mais um dia Olha o transitinho Já tá começando o movimento Nossa, a moto do cara furou o pneu bem ali, velho O cara desmontou a moto inteira, tio Você tá doido É Mais um dia de luta Finalizado aí com sucesso Graças a Deus E rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês aí, mano Por que eu comprei o Polo Uma das coisas que eu comprei O por que eu comprei Muitos têm Dúvida aí Mano, eu sempre curti A Volkswagen É um carro assim que me chamou bastante atenção É, porque meu primeiro carro também foi a Foi o Voyage Enquadrado Voyage Enquadrado Volkswagen, né E eu não queria sair da Volks Pelo fato de já Ter o carro da marca E conhecer bem E o Polo também sempre me chamou atenção Pelo design dele, mano Nossa Eu me curto pra caramba O Polo me chamou atenção pela frente Traseira dele Eu curto pra caramba o Polo Sempre curti Sempre falava pro meu pai Pai, um dia eu vou ter um Polo Um dia eu vou comprar um Polo Um dia eu vou comprar um Polo E na verdade, rapaziada Eu fui comprar Fui comprar o Punto, né Eu tava com o Punto na cabeça Eu ia adquirir ele Só que Aí eu fui Pesquisei vários pontos Que eu já tava na mente De comprar Aí eu falei Não, eu não vou comprar o Punto Tinha um Pontinho 2013 Que eu tava vendo Tava querendo comprar demais Porque eu curto pra caramba O Punto Eu acho que ele Punto 2012 Eu acho muito top demais Eu acho que eu teria um carro Daquele lá, sim E na época tava 30 mil Eu fui ver Aí eu fiquei desanimado Falei, nossa Será que eu nunca vou conseguir Comprar outro carro Aí foi pesquisando Pesquisando E eu entrei no mercado No OLX E sempre vendo lá Sempre vendo lá Polo, Polo, Polo E até que surgiu Esse Polo aqui O Polo tava lá Eu falei Nossa, eu vou dar uma entrada Vou dar uma olhada nele Eu entrei no perfilzinho Do cara Olhei o Polo Ó, o Polo bonitão Com rosa Que me chamou mais atenção Que já tava com a roda 15 Já tava com roda Eu comprei o Polo Já com roda 15 Pneu da Pirelli Trançado Que cada um é 400 Pau, mano Eu não teria condições De estar comprando Cada um um pneu 400 conto Imagina Eu vou ter que trocar Mano, não sei se vou Colocar o mesmo Vamos ver E o carro tava inteirão Velho Inteirão, de verdade Estef Nunca foi usado Carro primeiro dono E... Só que ele não era Da minha cidade também Ele era lá de Bariri Fui lá em Bariri Rapaziada, não liga Que faz alguma música Aqui no carro Beleza? De fundo Só pra dar um grauzinho Pra dar uma animada aí E o carro tava anunciado Em Bariri Bariri fica um... Vamos supor aí Uns oitenta quilômetros Daqui de Bauru Acho que é por aí Acho que é por aí, rapaziada Dá uns oitenta assim E eu fui lá buscar lá Aí eu fiquei vendo Umas duas semanas Falava pro meu pai Pai, eu quero... Vamos lá ver esse polo Vamos lá ver esse polo O pai falava Não, não pega polo não Polo é ruim Não sei o que Eu tava com aquele negócio na cabeça Ah, polo é ruim Polo é ruim Claro que não, velho Polo não era ruim Porque eu conheço pessoas Que já tinham polo E falaram pra mim Que o carro era top Aí eu falei Nossa, velho Será que eu compro polo ou não? E fiquei vendo um tempinho Aí meu pai Na terceira semana Meu pai decidiu Ir lá comigo ver O polo Aí meu pai Faltou do trampo Eu faltei do trampo também Aí fui lá em Bariri Fui lá ver o carro Vi, mano Logo de começo O carro não tava lá Na casa do... Que tava no endereço lá do LX, né, mano E lá era o endereço do sogro Aí eu parei Pra outra Não tem ideia E aí o sogro dele Ligou pro... Pro cara que tava vendendo Aí o... O cara levou lá pra gente Na casa do sogro dele Na hora que eu já vi o polão Vindo com o Xenonzão Ligado em cima Xenonzão ligado nos milho Eu falei Ah, não, mano Não é possível que aquele ali Aí eu falei Nossa, será que é, mano? Será que é? Torcendo pra que fosse Caí em Jacaz, roda Rodinha cromadinha Original Falei Nossa, mano Não é possível Aí era o cara Chegou lá com o polinho Polinho filézão Inteirão Polinho inteiro Falei Nossa, cara Não é possível Cheguei E vi o carro Logo de apaixonei Aí fiquei mais encantado A hora que o cara me deu a chave, cara Porque eu vi que era a chave canivete Do jeito que eu sonhei A hora que eu entrei dentro do carro Eu vi o somzinho já de painel Que eu sempre quis um carro Que o som já viesse original Já no painel Já Sem eu precisar ficar comprando Aquele som Painel Esses bagulhos Já vem direto no painel Originalzão do carro Sempre tive o sonho E a hora que eu vi Já me apaixonei Fechei o negócio com o cara E... Fechou Peguei o carro aí Saí feliz Não No dia eu não saí com o carro Foi no outro dia Fui lá ver tal Aí eu fui embora Com a cabeça milhão Falando Pai, será que eu devo comprar? O pai falou Cara, se você curtiu o carro Busca Aí no outro dia A gente acordou cedo Foi no sábado Fui lá Não, foi numa sexta isso Fui lá em Bariri Voltei em Bariri Cheguei em Bariri lá Fui no banco lá Pegar o dinheiro Pra pagar o cara Eu tinha juntado Durante um tempo Aí o dinheiro Aí fui Consegui Comprar o Polinho Paguei certinho Foi o dia mais feliz Da minha vida A hora que eu peguei O Polinho Primeira vez Que eu entrei no Polinho Comecei a dirigir Isso é louco, mano Isso é louco Top demais E o Caim tá aqui Hoje comigo Muito top Modificando pra caramba Ele É Mas o Polinho Tá me surpreendendo A cada dia Cada dia Mais o Polinho Me surpreende Carinha top Demais Era um carro Que eu sempre sonhei Tem assim Um cedãozão E ele é Completasso Rapaziada É completasso Mesmo Sonzinho Já original de fábrica Roda original de fábrica Estepe nunca foi usado O pneu tá novinho, mano Estepe não tem um risco, cara Pretinho Nossa, mano O negócio tá top E Mas, mano É o carro que eu sonhei E consegui realizar aí Tiozinhozinho Tiozinho, fi Pra bom Viu Mas Mas Caim é top Pra quem tem vontade De comprar um Polo Rapaziada Pode comprar Que o Polinho É brabo, mano É brabo Vocês não vai se arrepender Essa é a dica que eu deixo pra vocês Espero que vocês Estourem no norte aí Ah, eu curto pra caramba Esse carro aqui, velho Cê é louco Cada projetinho também Que eu já fiz nele Volante Briso Nossa Um monte de coisa Já fiz já, velho Um monte de coisa Mudei muita coisa Bora pra casa Mais um dia Graças a Deus Deu tudo certo Um dia cansativo demais Mas deu tudo certo Graças a Deus Agora é só ir pra casa Editar uns vídeos Descansar E lembrando vocês Rapaziada Fica no pano Já entra no canal Vê se você tá inscrito Ativado o sininho Porque o Youtube Se inscreveu muita gente No meu canal Não só do meu Assim como do Vários Youtubers aí Canais que eu tava inscrito Eu fui olhar lá Pra assistir os vídeos dos caras Tava desinscrito Sininho desativado Então por isso que eu tô pedindo Pra vocês aí Ficar de olho, mano E é isso aí, velho Veja a hora de estourar aí No Youtube, mano Nossa Deixa a hora, pai Minha vida tá muito corrida, cara Não tem qualidade de vida nenhuma Porque Pra quem sabe da minha história Tá pro mercado, cara Então Eu já saí do mercado Já fui editar vídeo Então pensa, cara Você sai cansado o dia inteiro Atendendo cliente Puxando parte, cara É complicado, mano Não é nada fácil, não Eu tô tentando aí Na luta Pra conseguir Crescer com humildade Sempre Você não pode Esquecer, né Da onde eu vim E quem me ajudou também É isso aí, mano A gente vai postando vídeo aí Na correria Eu tô cansado pra caramba Então tô acessando Sem fala Mas é isso aí, rapaziada Só agradeço de coração a todos Que estão sempre fortalecendo Então é isso aí Vamos deixando muito like Estralando like Isso aí fortalece demais A nossa caminhada no Youtube Só agradeço Tamo junto É nóis E fui, mano Muito obrigado por tudo, galera Tchau